Hoje eu fui dançar para a pista Onde tu estavas esperando por mim Acreditei que essa noite era nossa No teu olhar via falar assim Junta teu corpo ao meu que eu vou te ensinar O funaná, o funaná Desce comigo gatinho, não tenhas medo amor O funaná, o funaná Uou, 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 desce, desce gatinho Uou, 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 sempre o agarradinho Uou, 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 vai dançar para cá Uou, 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 o nosso funaná Uou, 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 desce, desce gatinho Uou, 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 sempre o agarradinho Uou, 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 vai dançar para cá Uou, 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 o nosso funaná Hoje eu fui dançar para a pista Onde tu estavas esperando por mim Acreditei que essa noite era nossa No teu olhar vi a palavra sim Junta-te o corpo ao meu que eu vou te ensinar O funaná, o funaná Dança comigo gatinho, não tenhas medo amor Do funaná, do funaná Uou, 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 dança, dança gatinho Uou, 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 sempre agarradinho Uou, 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 vem dançar para cá Uou, 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 o nosso funaná Uou, 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 desce, dança gatinho Uou, 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 sempre agarradinho Uou, 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 vai dançar para cá Uou, 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 o nosso funaná Uou, 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 desce, dança gatinho Uou, 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 sempre agarradinho Uou, 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 vai dançar para cá Uou, 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 o nosso funaná Uou, 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 desce, dança gatinho Uou, 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 sempre agarradinho Uou, 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 vai dançar para cá Uou, 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 o nosso funaná Uou, uou, Marili Olá, boa tarde Boa tarde Ora aqui temos a Liliana Mas é conhecida como a Marili Como estás? Bem disposta Venceste já alguns festivais de música Portanto cantas desde muito cedo Não é verdade? Sim, sim Sim, desde os 9 anos que eu canto Mas mais a sério Só fez este ano 3 anos E agora está decidido É mesmo isto que queres fazer, é cantar? Sim, eu nunca tive dúvidas, não é? Mas agora sim, tenho a certeza que é isto que eu quero fazer da minha vida. Tens aulas de canto neste momento? Neste momento não, tive aulas de canto há alguns anos, quando era mais novinha, mas agora acho que as aulas são mesmo os nossos espetáculos e é que nós aprendemos, na verdade. Marli, boa deixa, que espetáculos é que tens para já marcados, agendados e queiras deixar aqui o recado? Tenho o espetáculo amanhã, em Vieira do Minho, é aqui perto, pertence a Braga, para quem quiser ir ver, está toda a gente convidada. Estão convidados então para assistir ao espetáculo da Marli, obrigada, obrigada por passares também no Verão Total.